Cada vez que a minha fé é provada Até blasfemar, por que Senhor, por que essas provas, por que isso, por que aquilo, não compete a mim e a você? O porquê? Deus está nos moldando. Seja feita a sua vontade, Senhor. Diga, seja feita a sua vontade. Dá graça ao Senhor. Seja feita a sua vontade. E que esse tempo de prova, que esse tempo de teste, que esse tempo que eu estou passando em suas mãos, eu posso sair testado e aprovado. Nós podíamos pegar cada patriarca, falar de Jó. Testado, provado e aprovado. Testado, provado e aprovado. No final, a recompensa é maior. A recompensa daqueles que servem a Deus é grandiosa, é majestosa. Deus não fará economia para dar para os seus filhos que o seguem, que o amam, que permanece sobre a sua palavra. Vale a pena sofrer, vale a pena sofrer aqui na terra. Vale a pena, sim. Nós não sabemos o nível de teimosia que nós somos. Então, Deus tem a liberdade. Ele é um Deus sabedor de todas as coisas. Então, Ele pode nos moldar conforme a sua vontade. O que manda é nós permanecer em tudo da igraça. Em tudo da igraça, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco.